Nos últimos cinco a seis meses, tenho gravado diversas imagens para registrar os fatos mais relevantes do meu dia a dia vivendo na capital do Paraná, caminhadas pelos parques de Curitiba, passeios acompanhados pela minha esposa, um pouco do que foi o meu final de 2022 e início de 2023, além de imagens e relatos adicionais sobre como foi a minha caminhada de 110 km pelo litoral do Paraná, são alguns dos registros que juntei em um único vlog de aproximadamente 25 minutos, o qual apresento para vocês a partir de agora. Espero que fiquem comigo até o final e que gostem das imagens. Em novembro do ano passado, aproveitando um belo dia de sol, eu e minha esposa fomos visitar o Bosque Zaninelli, localizado no bairro Pilarzinho, em Curitiba. O local fica situado em um ponto onde antes havia uma pedreira e onde hoje funciona a Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente. Eu já tinha visitado o lugar antes, mas esta ocasião foi a primeira vez que a minha esposa visitou mais esta atração da capital paranaense. E aí, o que você está achando? Ah, bonitinho, olha. e aí, o que eu vou fazer? E aí, o que eu vou fazer? Muito bom, muito bom. Ainda, muito bom. O calor hoje em Curitiba, solvindo. Vamos tomar uma unha aqui. A gente sai para aproveitar, mas não é fácil não. E aí, o que eu vou fazer? E aí, o que eu vou fazer? E aí, o que eu vou fazer? E aí? E aí? Congratulations! Conseguiu conquistar o mirante do bosque Zanileli? Está subindo, 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 subindo! E aí? 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 Já fazia alguns dias minha esposa estava querendo comprar um tênis novo. E como tivemos um final de semana bastante agradável, demos uma caminhada pelo centro de Curitiba para procurar um calçado do jeito que ela queria. às vezes eu queria por quê? Para comprar um tênis novo? É, para andar mais! Depois de encontrarmos um novo tênis para ela, caminhamos mais um pouco e acabamos nos deparando com o Memorial de Curitiba um lugar bastante interessante localizado bem no centro da cidade. Tchau, tchau Acabou de chegar o meu drone DJI Mini 3 Pro, o meu primeiro drone da DJI Pequena no tamanho, mas grande na capacidade Tchau, tchau 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 Tô aqui no passeio público no centro de Curitiba Um dos espaços verdes mais bem localizados aqui da capital paranaense Porque aqui fica bem no centro da cidade O acesso é bem facilitado Então hoje tá todo mundo aqui aproveitando Depois de mais uma sequência De vários dias com chuva Céu cinzento Outra vez tivemos aqui Um dia de sol em Curitiba Temperatura bastante alta E aí todo mundo tá aproveitando Pra pegar um pouco de sol Passear nos parques Nas praças Isso aí Aqui em Curitiba A gente tem muitos dias cinzentos ao longo do ano Então todo mundo fica na expectativa E quando tem um dia melhor Um tempo melhor Um pouco de sol e calor Todo mundo quer aproveitar Caminhar E pegar um solzinho nos parques E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Aqui eu inicio a minha jornada nessa longa caminhada que será a travessia do litoral do Paraná. Eu saio aqui da rodoviária de Curitiba e vou pegar um ônibus para Paranaguá. Lá em Paranaguá eu pegaria um barco para atravessar para a ilha de Superagui. Já fazia algum tempo que eu vinha planejando fazer uma caminhada por todo o litoral do Paraná, caminhando desde sua divisa com São Paulo até a divisa com Santa Catarina. Depois de muita espera e planejamento, eis que no feriado do Carnaval, iniciei a minha jornada saindo da rodoviária de Curitiba com destino a Paranaguá. E os desafios que me aguardavam nessa longa jornada começaram já no primeiro trecho. Na viagem de ônibus pela BR-277 tive que enfrentar os congestionamentos, os quais vinham ocorrendo em virtude de deslizamentos de encostas que ocorreram em novembro do ano passado por causa das fortes chuvas na região da Serra do Mar. Por causa disso, cheguei atrasado em Paranaguá e tive que correr para pegar o barco para a ilha de Superagui. Na pressa, acabei nem conseguindo gravar algumas imagens de Paranaguá, como eu havia planejado. De imediato, a ilha de Superagui me surpreendeu com belíssimas imagens de um fim de tarde incrível. Na primeira noite, acampei no Campo em Abricó, a 10 km da fronteira com o estado de São Paulo. E na manhã seguinte, após o amanhecer espetacular, caminhei ao longo da praia deserta até o ponto exato da divisa entre os dois estados. Então, iniciei minha caminhada de volta até a vila de Superagui. No final do dia, após uma exaustiva caminhada de 25 km pela praia deserta, encontrei um local para acampar. Ali, além de descansar, repor as energias e conhecer os proprietários do camping, também conheci um camarada muito gente boa. O Claudio Brito é um carioca que, na mesma ocasião, estava fazendo uma cicloviagem desde o Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, até Florianópolis, Santa Catarina. Olha o Fábio aí, na missão, todo o litoral Paranaense, na Butina. Mais um barco. Rapaz, eu peguei barco pra cacete. Irmão, Fábio, boa sorte, cara. Prazerzão conhecer você, a gente vai se falando pelo Instagram. Boa aventura, boa jornada. E vamos se falando, cara. Primeiro sinal de internet que tiver, a gente vai se falando. Seu Fábio, galera. Fazendo todo o litoral Paranaense, na Butina, parceiro. Tamo junto. Botar o tênis, se organizar e partir. Figuraço. Valeu, Fábio. Boa jornada, irmão. Conversamos bastante, saboreamos um delicioso peixe no camping da Madá, trocamos contato e, no dia seguinte, seguimos nossas respectivas jornadas. A próxima fase da minha caminhada seria um trecho de 12 km de caminhada pelas praias desertas da Ilha das Peças e, na sequência, a travessia para a Ilha do Mel. Depois de fazer a Ilha das Peças, consegui uma vaga num barco de turistas, que me levou, dali, até o Ancoradouro de Encantadas, na Ilha do Mel, onde eu pude curtir um fim de tarde, descansar e acampar. Na Ilha do Mel, a minha intenção era fazer a travessia iniciando a caminhada próxima à região da Fortaleza e finalizar no Ancoradouro de Encantadas. Mas, acabei fazendo o inverso, sendo que, depois de visitar a Fortaleza, caminhei até o Ancoradouro de Brasília, onde peguei o barco para atravessar para Pontal do Sul. A partir de Pontal do Sul, caminhei ao longo dos diversos balneários da costa paranaense, seguindo no sentido de Matinhos, sendo que praticamente todo o trecho caminhei pela areia da praia. Depois de passar por Praia de Leste, Pontal do Paraná e diversos outros pontos da parte continental do litoral do Paraná, enfim cheguei em Matinhos, onde acampei. Por fim, no dia 16 de fevereiro, quinta-feira, no último dia de caminhada, após dias de tempo bom, quando achei que conseguiria concluir minha caminhada na divisa do Paraná com Santa Catarina, uma mudança de tempo que trouxe muita chuva e uma pequena ferida no dedo do pé atrapalhou os meus planos. Depois de deixar Matinhos e fazer a travessia no ferryboat para chegar em Guaratuba, achei melhor desistir de caminhar os 13 quilômetros restantes e caminhar somente até a rodoviária de Guaratuba, de onde eu peguei o ônibus de volta para Curitiba. Apesar de não ter concluído todo o percurso que planejei, acabei caminhando cerca de 110 quilômetros pelo litoral do Paraná. Tive a minha primeira experiência encaminhada de longo curso, presenciei momentos incríveis e registrei imagens espetaculares, as quais estão no vídeo, que já publiquei aqui no canal sobre esta experiência inesquecível. O link para o vídeo está aqui embaixo na descrição. Não deixe de assistir! O link para o vídeo está aqui embaixo na descrição. O link para o vídeo está aqui embaixo na descrição. O link para o vídeo está aqui embaixo na descrição. é verdade até agora não contei nenhuma mentira estou preparando uma bem grande aqui para ver se antes da meia-noite eu conto uma mentira bem grande para valer né porque hoje é o dia da mentira desde que não seja para mim bom a pessoa mais perto de mim ao todo tempo é você então provavelmente você vai ser a vítima da minha grande mentira eu vou saber que é mentira do primeiro de abril não pode e estamos aqui a minha esposa pela primeira vez visitando o parque do atuba o parque aqui fica no bairro do atuba que é um bairro localizado próxima divisa de curitiba colombo ea cidade de pinhais e esta é a primeira vez que a gente está visitando já fazia um tempo que eu e minha esposa queria visitar o parque aqui mas ainda não tivemos nenhuma oportunidade antes e hoje aproveitando bom tempo a gente deu uma caminhada de uns dois quilômetros e meio ou três quilômetros de casa até aqui no parque estamos aqui aproveitando esse fim de tarde de sábado talvez vamos pegar um pôr do sol aqui e logo mais voltaremos para casa aqui amor vamos para cá vamos ver até onde vai aqui ele que está achando o parque estou adorando bacana nota 10 de 10 ainda mais com sol é o sol é só o sol vale que um sete da nota oito uns oito hoje estava oito e oito grandão mas agora já está melhor estava muito quente agora está gostoso para caminhar agora está bom e aqui na sombra está gostoso melhor ainda na sombra não está frio está gostoso é um outono esse outono está gostoso é início de outono quente aqui em curitiba por enquanto as temperaturas tem estado um pouco alta para estação começou o final do verão de uma refrescada mas aí a hora que começou o outono dia 21 de abril as temperaturas subiram aqui um pouco em curitiba qual que é o bello aí? carnaço carnaço laces foi pega no flagra não não claro claro você foi pegado em uma escena de crime em uma escena de crime? em uma escena de crime em uma escena de crime sim, em uma escena de crime sim, você foi pegado você foi pegado em uma escena de crime olha só o tamanho dele, parece um bebe um bebe ou uma cerveja? um bebe? um bebe? não não espere para mim, uma cerveja um bebe ou uma cerveja? um bebe um bebe eu entendi um bebe desculpe, desculpe, desculpe um bebe um bebe o que você gosta mais? um bebe 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 preta para ser um bebe não sei não sei não 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 eu entendi que você gostaria de beber um bebe não bebe isso Eu vejo. Eu vejo. Isso é legal. Eu vejo um cachorro. Um cachorro. Ele se compre, ele está em um lixo. É lindo. E isso aqui é um cachorro ensinado, hein? Carrega sua própria coleira. Para não cansá-lo. Estou dando. Rapaz, esse aí parece um urso, hein? Não tem certeza, né? Rapaz, que raça é esse aí? Covideiro Berna. Ah, Berna. Ah, sei, sei. Que merda? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto